Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei de autoria da vereadora Cláudia Lança que substitui os sinais sonoros, sirenes, nas escolas municipais por sinais musicais adequados aos autistas. Eu falo que é uma ação tão simples, mas ele é tão significativo para as crianças que têm o autismo, uma ação simples de substituição do sinal sonoro, as famosas sirenes, nas escolas municipais por um sinal musical adequado às crianças com autismo. Como surgiu essa iniciativa? Nós recebemos essa sugestão. Essa questão da sirene já foi pauta de várias discussões sobre a questão da inclusão. E conversando com o vereador Rastelli, que também é engajado nessa causa da inclusão, já foi discutido isso em uma audiência pública da inclusão, salvo engano, em 2021. E eu recebi essa sugestão. Esse é um projeto que, inclusive, no âmbito estadual, me parece que já tem projetos de lei também na Assembleia para aprovação dessa lei. Eu recebi de um munícipe, do Juliano, me mandou essa sugestão. E quando ele me mandou a sugestão, eu pensei, poxa, algo tão simples, essa substituição por um sinal musical e que vai ser tão significativo. Para as crianças autistas, quem sabe aí do autismo, quem tem um pouquinho mais de informação, sabe da hipersensibilidade que eles têm na questão dos sons, né? E que esses sons podem desencadear crises sensoriais, né? É algo que para eles causa um incômodo muito grande. A proposta, então, é, no momento, tocar algo mais leve, é isso? Tocar algo mais leve, o volume importantíssimo. Quando nós finalizamos esse projeto, nós fomos até o secretário da Educação, Vitor, levamos, fui eu, vereador Rastelli, e levamos duas mulheres do movimento dos pais de autistas, a Giovanna e a Camila, que são bastante engajadas nesse assunto. E foi um dos pedidos, né, que o volume dessa música também deveria ser adequado às crianças também com autismo. E nós temos esse papel, né, de realmente fazer com que existam políticas públicas, ações, projetos de lei efetivos para promover a inclusão. E um ponto que eu achei bacana também, discutindo sobre essa questão dessa substituição desses sinais sonoros, que vai ser uma oportunidade das crianças neurotípicas também despertarem para essa questão. Porque quando houver essa substituição dos sons, isso vai causar, vai despertar uma curiosidade nas crianças, e vão perguntar o porquê. E vai ser uma oportunidade de explicar para as crianças... Uma ação educativa, né? Uma ação educativa, que elas vão estar vendo, na prática, uma ação que foi feita por conta das crianças, do coleguinha ali, que tem o autismo. Vai para o prefeito, ele sanciona, e aí ele já vira lei municipal e começa a entrar em vigor a partir da publicação. Escolas municipais. Escolas municipais. Nós esperamos que, por contágio, né, que as escolas que nós não pudemos alcançar com a lei, que são as estaduais e as particulares, mas que, por contágio, que elas também possam promover essa modificação nas escolas também. Fantástico. Parabéns. Mostra a empatia e o olhar para o ser humano, né? Obrigada. Para a pessoa, né? Obrigada, Rodrigo. Essa é a verdadeira inclusão. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana.